Nenhuma dose de carinho Para embriagar a solidão E eu neste mundo estou sozinho Feito um pássaro sem ninho Neste mundo de ilusão Como é que eu vou viver assim Sem o mel da sua boca Sinto gelo à noite fria Eu perdi minha alegria Nessa triste vida louca Mais uma dose eu quero beber Dos teus lábios e da sua boca Mais uma vez me embriagar Nas calçadas acordar Sentindo o gosto da sua boca Como é que eu vou viver assim Sem o mel da sua boca Sinto gelo à noite fria Eu perdi minha alegria Nessa triste vida louca Eu perdi minha alegria